Olá, já estamos de volta com as notícias desta sexta-feira. De acordo com o governo federal, o tráfico de drogas é a segunda atividade econômica mais lucrativa do mundo, perdendo apenas para o comércio de armas. E os aeroportos têm sido usados pelos criminosos na prática desse delito. O assunto foi tema de um seminário em Brasília que discutiu os desafios das autoridades que atuam no combate ao crime organizado. O Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira terrestre, 7 mil quilômetros de fronteira marítima e ainda abriga nove dos 20 maiores aeroportos da América Latina, características que favorecem a atuação do crime organizado. Dados da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas mostram que em 2020, mais de 800 toneladas de entorpecentes foram apreendidas em portos, aeroportos e nas áreas que fazem fronteira com países vizinhos. Entre os aeroportos, Guarulhos, em São Paulo, teve o maior volume de apreensões de cocaína, 58%. Em relação à maconha, 43% das apreensões foram no aeroporto de Manaus. Para reprimir a atuação dos traficantes, o Brasil conta com o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. Esse programa conta com nove órgãos do governo federal, quais sejam o GSI, a ABIN, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal, o Estado do Maior Conjunto das Forças Armadas, a Senaspe e a Seu Op do Ministério da Justiça e o Ministério das Relações Exteriores. Esse grupo se reúne quinzenalmente para pensar ações e estratégias de combate ao delito transpronteriço. Além da atuação coordenada, é preciso investimento em tecnologia para cada vez mais aperfeiçoar a fiscalização. Hoje nós somos já o primeiro consumidor de crack do mundo, segundo de cocaína, o maior local de passagem de droga do mundo. Nós temos que cada vez mais buscar tecnologia para fazer face principalmente ao crime organizado. Essa é uma briga em glória e nós temos que ter muito cuidado com isso. E quem ainda não se inscreveu para concorrer a uma das 30 mil vagas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, tem até hoje para participar. O prazo acaba às 11h59 da noite. Até o fim da tarde de ontem, o número de inscritos já era de mais de 74 mil candidatos. O número supera o total registrado no segundo semestre do ano passado, que foi de pouco mais de 61 mil. O resultado do FIES será divulgado na próxima terça-feira, dia 4 de agosto. Mais informações no site que aparece aí na tela. A gente fica por aqui. Boa noite para você e um bom fim de semana.